Fala galera, eu sou o Dudói e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje estamos novamente com a série do Free Player, o Sniper que... Oh, 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 hoje não, o Sniper não, hoje não, porque finalmente a gente conseguiu, finalmente a gente pegou o Job 70, depois de muita ajuda de vocês, de muito pá, de fazer muita coisa, finalmente a gente vai virar Ranger. Nossa, eu tava aguardando muito isso, eu tava esperando demais isso, velho. Olha aqui, level 98, Job 70, velho, Job 70, velho. Aqui, ó, já apareceu até a quest aqui, vamos lá pra fronteira, que agora, é agora, é agora mesmo, que a gente vai virar Ranger. Meu Deus do céu, mano, eu nem upei hoje, ó, nem upei com o personagem, só pra esperar pra fazer esse vídeo aqui virando Ranger junto com vocês, porque vocês devem... Mano, eu acho que vocês estão na mesma empolgação que eu aqui pra virar Ranger, porque já faz tanto tempo que a gente tá junto nessa, a gente já foi de Archer, foi pra Sniper, foi pra... Ô, já foi de Archer, pra Hunter, pra Sniper, e agora finalmente virar Ranger. Mano, mano, é uma conquista muito, muito boa, né, velho? Vamos mudar aqui então, vamos escolher. É, eu quero escolher essa classe mesmo que eu quero escolher, Ranger, velho. E aí o cara já me manda papaião. Eu nunca fiz a quest de Ranger, então vai ser interessante aí fazer, porque até então eu só fiz de Assassino e de Ferreiro. Tal, eu acho que eu fiz de Stalker também. Na verdade, eu só fiz de Assassino mesmo a terceira classe, o Guillotine Cross, né? Eu não fiz mais nenhum. Esse aqui é o segundo que eu tô fazendo a terceira classe. Nossa, olha que da hora, o segundo que eu chego na terceira classe. Lógico que são contas diferentes e tal, mas conta também, né? Bom, então vamos encontrar esse maluco aqui, eu acho que é ele. Tem duas coisas aqui, ó, tem um outro. Ah, classe B, eu também já posso virar classe B aqui, só que eu não fiz ainda a quest. Mas vamos falar, vamos pra de Ranger, deixa a classe B pra lá. Vamos ver o que ele quer aqui com a gente. Bom, parece que a gente entrega uma cartinha em Slut, aí fica fácil, né? Eu já tô salvo em Slut, aí fica tranquilão. E o cara que eu tenho que entregar tá aqui em cima, rapidinho, tudo pertinho, tudo show de bola. Mano do céu, não vejo nem a hora de virar Ranger, mano, sair dando 800 milhão de crítico, véi. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que vai ser muito overpower, ou não, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Vamos ver, vamos entregar a cartinha pra esse cara aqui, ver o que ele vai querer de nós. Bom, parece que a gente tem que matar algum mob lá em Underwater Temple. Eu vou, mano, eu não vou por ali não, não vou por aquele portal não. Eu vou pelo Warp mesmo. Como eu tenho VIP, eu vou ter direto o portal pra lá. Beleza, o que eu tenho que matar aqui agora? Mano, vai, vai, vai logo. Eu fico às vezes ansioso pra fazer as quests, eu nem leio o que tá escrito, tá ligado? Eu nem leio. Normalmente eu só leio as quests quando eu vou fazer a segunda vez, tá ligado? Eu não sei porque que eu faço isso. Eu devia já ler na primeira, mas eu fico querendo fazer tão rápido o negócio que eu só leio na segunda. Bom, vamos matar esses monstros aqui, ó. Cadê? Será que eles estão aqui na lista? Deep Sea Crawler. Inclusive, enquanto mata aqui esses mobzinhos, eu achei a sugestão de vocês muito boa. Vocês falaram aqui pra ficar com a Advanced Sected Shoes. Por quê? Porque ela vai me dar agilidade. Então isso daí vai ser um pouco melhor que a Rooney Boots. Essa foi uma da, assim, muita gente falou isso. Então, eu acho também isso. E eu acho que ela ficaria melhor ainda se tivesse mais doce. Se fosse uma Advanced Sected Shoes, mais doce. Porque aí ia ser, mano, filé, né? Mas isso daí vai sair muito caro. E a outra coisa que vocês falaram, que a maioria disse nos comentários, foi pra colocar uma Baphomet Junior aqui nessa capa, nessa Blue Eve Cape. Porque aí a gente já ganha um crítico, uma agilidade. E eu achei muito interessante também essa escolha. E eu acho que essas cartas aí, essa carta, na verdade, e essa bota que a gente vai adotar aqui no Ranger. Meu Deus, pra onde eu fui parar, véi? Parece que eu tenho que matar o Poring, véi. Pelo que eu entendi, é isso. Só os Poring, eu não posso matar mais nenhum. Só que fica fácil, né? Porque tem esse negócio de selecionar aqui. Lá no Ragnarok de PC, você tinha que matar certos mobs e às vezes você clicava errado e se lascava, tá ligado? Aqui se seleciona pelo alto e vai que vai, tranquilão. Vamos entregar pra ele e ver se ele vai querer mais alguma coisa de nós. Beleza, vamos ter que voltar pra Paião e reportar pro cara lá, que eu não sei o nome, Less Hug. Eu acho que é isso, Less Hug. Tem que reportar pra ele tudo que aconteceu, tudo que a gente teve que fazer. Easy piece. Aquele cara lá de Paião, ele mandou a gente vir aqui em North Frontera, véi. E, mano, o NPC é lá embaixo, véi. Que sacanagem. Tá longe pra caraca, véi. Meu pai do céu. Eu achei que eu usando o teleporte ia sair do lado do NPC que eu precisava falar, não. Saiu lá em... Mano, lá do outro lado. Deixa eu trocar uma ideia com ela aqui, com a Lester. Ou Lester, não sei. Vamos ver o que ele vai querer da gente aqui. Ou ela, né? Vixe, véi. Me jogou pra Valhalla. Que diabo é isso? O que eu tô fazendo em Valhalla? Deixa eu ver. O que que tá falando aqui? Flea Monsters and Get... Beleza. Eu tenho que estar esquivado os monstros e ir lá até aquele portal. Creio que seja isso. Aí vai ser fácil, né? Aí é só sair correndo. O bicho não me acerta mesmo, não. Tem o Flea pra caramba, véi. Olha aqui. Não tem muito, não. 321. Achei que eu tinha mais, véi. Achei que eu tinha mais. Bom, vamos correr pra esse portal aí. Eu acho que não deve estar muito longe, não. Essas quests de terceira classe, pelo menos a do assassino, não foi tão demorada. Creio que essa também não vai ser demorada e vai dar pra fazer bem rápido até. Eu acho que a gente já deve estar perto do fim. De tão rápido que é ela. Trocar uma ideia com essa moça de novo. E aí? Que mais? Volta, papaião. Beleza. Agora ele tá mandando a gente ir lá pra Luthier, véi. Pelo amor de Deus, eu vou ter que rodar todas as cidades? É isso mesmo? Vou ter que rodar todas as cidades? Eu não lembro de ter que ter rodado todas as cidades com o assassino, não, véi. Será que isso é realmente necessário pra virar um Ranger? Rodar todas as cidades? Não basta eu atacar de arco de longe muito overpower? Igual é meu sniper aqui? Eu acho que isso já seria o bastante, né? Depois de pegar muitos ovos aqui em Luthier pra esse garoto, certo? Ele ficou me fazendo rodar Luthier pegando ovos. Eu acho que eu vou terminar a quest dele aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não é... Ah, mano. Tá zoando. Broken Blade, véi. Caro, hein? Caro, hein? Nossa senhora, véi. Pra virar Ranger é caro. Pra virar assassino é baratinho até. É bem baratinho. Vamos ter que comprar Broken Blade. Olha só o problema que a gente se meteu. Vamos ver quanto vai sair aí. Quantos que a gente precisa? 95 Broken Blade. Olha o valorzinho. 257k pra comprar isso de Broken Blade. Meu Deus, véi. Meu Deus. Que careza. Vamos entregar pra esse moleque. Esse moleque que fica destorquindo minha grana. Espero que não precise de muito mais coisa, hein? Espero que não precise de muito mais coisa. É, eu acho que talvez esteja acabando, hein? O moleque me mandou aqui pra Payon novamente falar com o Less Huck, certo? Então deve tá aí. Ah, não, véi. Dois Curses de Rubi. Caraca, é agora que começaram a me destorquir, véi, na Quest? Ah, entendi. O assassino, ele tinha três NPCs que ele tinha que dar uma coisa pra cada um dos NPCs. Mas eram coisas baratas até. Essa daqui já começou com Broken Blade. Agora eu acho que é um item barato. Cursed Blade. É isso? Cursed Blade? Não. Cursed Rubi? Agora é Cursed Rubi. Então não é tão caro o Cursed Rubi. Eu, pelo que eu lembro. Aqui, ó. Cursed Rubi. Ah, não. É caro sim. É caro sim. 321, véi. Meu Deus do céu, véi. Eu tô falindo mais na Quest do Ranger do que comprando as coisas pro Sniper, véi. Tá louco? E ainda vai ter, se for igualzinho o assassino, ainda vai ter mais um item que eu tenho que arrumar. Nossa senhora. Eu devia ter levantado esses itens antes, hein? Vacilei. Vacilei. Mas agora já foi. Vamos ver aí o que a gente vai precisar realmente pra se tornar... Ah, não, ó. Parece que era só os dois itens, hein? Parece que era só os dois itens e finalmente chegou nossa hora, véi. Um passinho pra frente. Do Doi. Não, do Doi não. Esse aqui é o No Money. Um passinho. Mais um passinho pra frente, No Money, hein? Cola aqui que você vai ser promovido, No Money, hein? Vamos ver. Esse é o cara aqui, ó. O Neva Kenny. Ele que vai promover a gente. Finalmente você vai se tornar um Ranger. Gostaram do efeito sonoro, né? Gostaram do efeito sonoro, né? Finalmente a gente se tornou um Ranger, véi. Olha isso, véi. Olha que style, véi. Olha o style do menino, véi. Nossa senhora, véi. Nossa senhora, véi. Que da hora, véi. Que da hora. Vamos ver o que a gente ganhou de skill aqui. Ó, vamos ver. Warg Rider pra montar o lobão, né? Eu acho que, se eu não me engano, isso daqui é pra montar o lobão. Esse daqui acho que é pra ele ir igual no Blizzbeed. Arrow Storm, eu não lembro dessa, mas eu acho que cai umas chuvas. É tipo uma chuva de flecha. Esse daqui tem o quê? Aumenta o dano passivo, HP Lost Bleed. Fear, auto-attack tem 10% da Fear. Exceded Break. Essa daqui é a bichona, hein? Essa daqui é a skill, mano. Braba. Braba mesmo, véi. Deadly Snipe. Eu vi também falar desse skill. Tem uma build só disso aqui. Muito top também. A gente vai poder testar. Electric Shock. Ou seja, agora também tem Trap elétrica. Que não tinha antes até então. Aumenta o dano de Trap aí, ó. Pro pessoal que é Trap que fica me perguntando. De skills, né? Que só tem aquelas. Vai aumentar mais duas no Ranger de Trap, hein? Nature Protection. Toma um dano menos de skills. Tracking Prey. Vamos ver o que é isso aqui. Revela inimigo com Falcão, véi. Essa daqui é bem conhecida no Ragnarok de PC, véi. Mano, que da hora, véi. Que da hora mesmo. Bom, galera. Eu vim aqui no final desse vídeo para agradecer todos vocês que estão vendo até agora. Vocês que são realmente as pessoas que acompanham a série. Que fazem a série crescer. Que ajudam realmente a série. Compartilham os vídeos normalmente e tudo mais. É o pessoal que fica até o final do vídeo e tal. Que colabora. E eu queria agradecer muito vocês. Porque já são mais de 65 episódios do Free Player. É uma das séries do YouTube que tem mais visualização. Série de Ragnarok que não está ensinando alguma coisa. É que assim, não é a intenção ficar ensinando. Mas acaba ensinando conforme a experiência de vocês. A experiência que vocês passam para ajudar aqui o Free Player. Então eu queria agradecer muito vocês por isso. Porque sem vocês o Free Player aqui não teria acontecido. Foi uma tentativa aí que eu fiz. De criar algo um pouco diferente no Ragnarok. Sem ter que só ficar fazendo vídeos. Ensinando coisas, ensinando coisas. Eu queria envolver vocês com uma série também. Fazer todo mundo participar. E eu acho que essa série ficou bem bacana por isso. E agora nós estamos em uma nova etapa, né? Agora a gente virou Ranger. Então tem muita coisa ainda a se fazer. MMORPG nunca acaba. Nunca para. Você sempre vai ter coisas a fazer. Mas nós já percorremos um longo caminho aí. Então eu só queria agradecer mesmo a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.